E aí galera, beleza? Agora eu vou falar sobre uma preparação que eu estou fazendo para os pés de maracujá que está tendo lagarta. A borboleta vem, bota o ovo no pé de maracujá e depois sai a lagarta e vai comendo as folhas, vai destruindo tudo o pé de maracujá. Como evitar que a lagarta, que a borboleta vem e bote os ovos? Casca de ovo. Se você pegar ovos e quebrar, você pode aproveitar os ovos assim como eu vou mostrar como que eu estou fazendo. E depois você pegar essa casca e colocar onde está o pé de maracujá a borboleta não coloca os ovos onde tem um ovo maior que o dela. Então eu vou mostrar como que eu fiz. Como eu tenho mais ou menos uns 15 pés de maracujá eu peguei uma cartela de ovos e fui quebrando os ovos, quebrei só a pontinha porque depois eu vou pegar um cabinho de madeira, alguma coisa ou vou colocar pendurado no próprio pé de maracujá o ovo assim. Por que? Vai ficar bem visível. Então como eu tenho mais ou menos 15 pés de maracujá vai ser dois ovos para cada pé que a cartela de ovos são 30 ovos. Tirei os ovos, coloquei aqui nessa... nesse tapuera aqui e estou fazendo omelete aqui, entendeu? Já fiz vários omelete que aqui em casa hoje tem visita e vai comer omelete. Você gosta de omelete, Guilherme? Então beleza. E vou aproveitar os ovos que nem eu falei, de todas as formas. Vou comer e depois vou estar colocando lá no pé de maracujá. Vou cortar as folhas vou cortar as folhas que estão já comidas pela lagarta e vamos ver se a borboleta realmente não volta a botar. Beleza? Até mais. Bom galera, olha eu aqui de novo já preparei os ovos como eu tinha mostrado anteriormente e agora vou mostrar como que eu coloquei ele nos pés de maracujá. Então vamos lá. Eu tirei as folhas que estavam comidas pela lagarta que são essas folhas aqui. Olha a situação. Lagarta come mesmo. Está vendo? Então o que acontece? A borboleta vem bota os ovos e depois vira a lagarta e come, vai comendo vai arregaçando tudo. olha como é que fica feio e prejudica. Então eu tirei todas as folhas que estão aqui no chão está vendo? Todas as folhas que estavam comidas pela lagarta com defeito. E ficou no pé somente as folhas bonitinhas está vendo? Sem comer. Porque agora que eu vou ver se realmente esse ovo vai espantar a lagarta. aí o que que eu fiz? Como eu tive que cortar as folhas então eu cortei é um eu cortei ela como um talo quer ver? Aqui ó ó está vendo? Eu deixei mais ou menos quase um dedo aí eu deixei um talinho da folha que eu cortei quer ver? Por exemplo essa folha estava aqui né? Essa folha aí eu não cortei ela aqui embaixo eu cortei ela bem em cima para sobrar esse pedacinho para mim colocar o ovo aí eu coloco o ovo já direto penduradinho aqui ó ó lá tá vendo? Eu fiz isso ali embaixo também então ó tudo brotinho no ovo tudo folha saudável essas folhas não podem aparecer lagarta segundo a teoria a borboleta não bota ovo onde existe um ovo maior que o dela então é cada pé de maracujá esse aqui já está enroscando a ideia é que isso aqui vire um telhado aqui é o galinheiro tá vendo? e isso aqui suba e cresça e depois vou passar uns arames aqui e vai ser sombra e vai ter maracujá aí aqui também eu fiz a mesma coisa ó tudo tudo detonado o pé esse aqui foi o que mais a lagarta atacou então chegou a comer quase a folha inteira ficou bem feio mesmo a situação aqui até as folhinhas pequenas não salvou nada tanto é que eu tirei quase tudo que estava quase tudo comido que é essas folhas aqui aí o que acontece mesma coisa deixei um um talinho ó deixei um cabinho e é aqui que eu estou colocando é uma ideia né para ficar bem bem no pé mesmo e depois quando ele crescer mais um pouquinho eu vou empurrar ele para lá para ele grudar e nascer depois que ele grudar o primeiro raminha aí ele já vai se esticar e depois futuramente vai ser um teto como eu disse e assim eu vou estar fazendo com com todos os pés de maracujá que eu tenho é vou estar cortando as folhas e vamos ver o resultado né essa cachorrinha está aqui no galinheiro porque apareceu um lagarto aqui e o lagarto estava comendo os ovos aqui aqui dentro ó ó os ovos ali ó esses ovos que estão marcados com X é ovos que eu peguei de outra pessoa e eu estou colocando aqui para a galinha chocar então por isso que tem um X nele os que não tem X é o da galinha mesmo e estava vindo um lagarto aí eu peguei minha cachorrinha e deixei ela aqui dentro e lagarto sumiu foi comer ovo em outro lugar então é isso aí é vamos ver a teoria é que a borboleta não bota ovos vamos ver se realmente não vai aparecer mais lagarta e não vai mais danificar o pé de maracujá beleza vou dar um prazo hoje é dia 3 de dezembro sei lá vou dar um prazo um mês porque o pé vai estar crescendo e até lá a gente vai ver o que acontece beleza curte aí dá um like chama amigos que o negócio é legal a natureza a gente aprende com ela também beleza valeu bom já finalizei os ovos agora vou dar uma geral mostrando como ficou os ovos que é pra impedir que a lagarta que a borboleta bote ovos no pé de maracujá e cria a lagarta então vamos lá aqui ó esse pé aqui também tirei todas as folhas que estavam mais feias ó estão aqui coloquei já 3 ele vai subir nessa árvore aqui ó e vai ficar muito bom agora 3 aqui geralmente deu pra mim colocar mais de 2 ovos em cada pé esse pézinho aqui que estava bem detonado ó consegui colocar 3 crudei um ali na cerca coloquei outro aqui em cima que é pra espantar mesmo a borboleta aqui ó nesse aqui coloquei vários também ó 1 2 3 4 que eu coloquei enroscado um pouco na cerca também fora o que eu coloquei no pé então tá bem visível né ali dentro o outro pé que tá um pouco menor foram todos plantados na mesma época só que tem uns que desenvolvem melhor que o outro ó aqui é outro aqui eu coloquei essa caixa porque como a cachorra fica aqui perto então pra ela não vir olha lá pra ela não vir mexer nesses ovos aqui aqui é um pé que a lagarta detonou tudo ó só ficou o talo então vamos ver como que ele vai ser como vai ser a recuperação dele ficou só o talo aqui outro pézinho né que eu já tinha mostrado pelo lado de fora aqui onde tá essa caixa eu coloco às vezes essa caixa de banana pra pros pintinhos não ficar ciscando muito aqui pra cachorra também não quebrar o pé e eu coloquei ali dentro e esse pé ainda tá um pouco pequeno mas quando ele crescer eu tiro a caixa pro pé se desenvolver melhor aqui também dois tem bastante pé de maracujá e isso é pra cercar tudo isso aqui vai ter maracujá até umas horas aqui também aqui tem três pés junto depois provavelmente eu vou deixar só esses dois e tirar esse aqui e passar pra outro lugar onde tem mais aqui esse aqui vai ser pra subir nessa árvore então mais um e o último também que a lagarta comeu tudo ficou só o talo a folha ali toda comida as folhas que eu tirei toda comida então ficou só o talo eu coloquei o ovo ali vamos ver se agora vai brotando e vai renovando o que que vai virar isso se vai realmente salvar beleza então já dei uma visão geral aqui de todos os pés e vamos ver o resultado disso como eu disse hoje é 3 de dezembro não sei vamos ver quanto tempo demora pra brotar novas folhas ou pra vou dar o prazo de um mês acho que até um mês que vem se não tiver nenhuma folha comida é porque funciona e vou deixar o ovo aí vai crescendo crescendo vai ficar aí a ideia é até pôr mais depois porque como o pé de maracujá vai crescer vai ter mais folhas até pôr esse parramado aí porque pra não vir lagarta mesmo beleza curte dá um like se inscreva chama amigos pra se inscrever no canal e vamos aprendendo com a natureza e a natureza é tudo de bom aprendizado sempre faz bem pra mente pra alma pro espírito e é isso aí valeu a natureza não é isso aí Obrigado.